Vaguei o universo à procura de entender Mas descobri que o tempo no final vai me vencer Mas que toda a verdade que eu pudesse ocultar Não existe um lugar onde eu possa me encaixar A aurora boreal, cosmo tão bonito Complexe real, mergulho e bonito Me parece normal viver assim sozinho Em tridimensional, o vácuo é tão frio É que eu me sinto tão sanchezzinho Vagando pelo universo mais do que constante Sobretarei em busca de algo que me faça ser um gigante Incognita mas perfeita pra encontrar um variante É o mesmo de antes Nem sinto tão sanchezzinho Vagando pelo universo mais do que constante Sobretarei em busca de algo que me faça ser um gigante Incognita mas perfeita pra encontrar um variante É o mesmo de antes Se eu ao menos me lembrar Quando um pequeno sentimento me influenciar Um homem que tem tudo é o mesmo sem nada Cortando a imensidão sem poder se curar Me sinto tão sanchez Me sinto tão sanchez Distante de tudo que eles me falaram Nunca me pediram nem me perguntaram Sou mais um rebelde vagando no espaço Por que não fiz aquilo que me mandaram Eu jamais nasci pra ser um comandado Da insegurança a um subordinado Nunca me verão reagir como fraco Eu nasci com asas e nem sou um péssaro A realidade vai pesar E se a gente consultar será só pesadelo Pois se soubesse da verdade que nada importa mesmo Lá no fundo isso seria o seu maior medo A insuficiência nem é ciência Poderia explicar o que te traz bondade Sendo que até agora vivo em essência Procurando um motivo de felicidade A inteligência pelo calmo no futuro Da quando você entende o porquê de tudo Eu me tornei aquele que transforma o próprio mundo E não importa mais se ele é notar o injusto Me deu um tempo pra pensar Eu preciso fugir Preciso viajar pra bem longe daqui O homem das estrelas em seus cálculos O homem que navega em seu próprio barco E pode entrar mais perfeita pra ele encontrar O bar e Ander é o mesmo de Ander E se eu ao menos me lembrar Quando um pequeno sentimento me influenciar O homem que tem tudo é o mesmo sem nada Cortando a imensidão sem poder segurá-la Me sento tão sanchez Me sento tão sanchez Yeah, yeah